Uma passada agora no Atlético, as últimas do Dragão. A euforia pela conquista do Campeonato Brasileiro já é passada. Agora, a realidade no Atlético é a montagem do elenco para 2017. Gilcinho está confirmado, mas Pedro Bambu não chegou a um acordo financeiro. O que é certo dizer que o grupo de 2016 vai sofrer uma reformulação, mesmo com os resultados positivos. Eu acho que foi um ano bom, resumidamente um ano muito bom. Um título, uma expressão enorme, eu podendo jogar a maioria dos jogos. No final eu machuquei, mas foi uma única lesão também durante todo o ano, que eu acho que um atleta de alto nível está sujeito a isso, você se machucar, no mínimo uma vez durante uma hora. Então, eu fico feliz de poder ter participado bastante, ter ajudado o Atlético a chegar na Série A. Esse grupo foi o melhor que você trabalhou? Foi o melhor, sem dúvida. Grupo maduro, um grupo que sabia o que queria, até mesmo nas dificuldades, um grupo que surpreendia. Essa última semana, para você ver, foi uma semana bem diferente das outras semanas que a gente tinha, até pelos compromissos que depois do título a gente teve. A equipe foi e ganhou um jogo super difícil de uma equipe que estava brigando pelo acesso. Isso demonstra o quanto o nosso grupo era um grupo maduro. Lino se reúne nesta quinta-feira com o Adson Batista e não deverá renovar seu contrato. É isso aí, esse é o Atlético. O Lino possivelmente não fique, o Bambu não vai ficar, muitos titulares indo embora, o Romário também já foi embora, o Marlon vai, o Magno Cruz, o Michel e o Matheus Carvalho também estão indo, e o Atlético tendo que se reformular. Inclusive o Marcelo Cabo ontem, uma reunião longa, mas por enquanto nada de acerto para a renovação.